Obrigado quem veio, prazer gigantesco em celebrar os 20 anos desse álbum que é tão importante pra gente e acho que pra várias pessoas também que eu conheço Eu tô de hold, tá? De migra aí Tudo que eu quero é só viver Acho que sem janela em mim Eu poderia prosseguir Mais afinadinho Passamos o som, hein? E aí, vamos lá? Vamos lá, vamos lá Sem reclamar Não vai ser o último Não vou cumprir esse seu desejo Não vou cumprir esse seu desejo Enquanto isso estou tratado Sentindo a dor de ter que desistir E sem ver viver em outra vida Sem mais ninguém Sem mais ninguém Passa o preto ao som Vou viajar E fazer meu show Não vai ser o último Não vou cumprir esse seu desejo E aí, vamos lá Sem poder agonizar, um dia a dia, sem mais sombra contra a mão Enxergo meu futuro, a cada passo 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 Enxergo meu futuro, a cada passo